Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês do meu dia de trabalho Tô saindo de casa agora Eu estou indo trabalhar Nossa, que barulheira, né? É o cara cortando grama Olha a situação do meu carro que choveu ontem Ficou imundo Opsi Então, estou indo hoje trabalhar no Amazon Deixa eu esquentar um pouquinho E olha aqui que tá frio Tá fazendo 10 graus Quer dizer, deixa eu ver quanto tá fazendo agora Tá fazendo 10 graus de manhã 14 graus, continua friozinho Mas eu postei nos stories lá no Instagram Se você ainda não me segue no Instagram Aproveita e me segue lá, eu mando a pitch E eu postei O meu dia de trabalho no Whole Foods Que é um supermercado Que pertence ao Amazon Eu apliquei pra um trabalho É tipo Uber DoorDash Todas essas coisas Vocês Baixam um aplicativo Que chama Amazon Flex Uma amiga minha Da Florida Que me indicou Eu achei super legal Eles me aprovaram super rápido Eu apliquei num sábado Então precisa de pelo menos um dia útil Para eles te aprovarem E aí na segunda-feira Eles já tinham me aprovado Então o aplicativo Eu tenho uma pasta só de aplicativo de entrega O aplicativo é esse aqui de baixo O aplicativo é esse aqui de baixo Esse laranjinha Amazon Flex Tem um Um xizinho assim Tá vendo? Basicamente você faz entregas De caixas Ou de compras Então no Whole Foods Eu fiz entrega de compras Eu já fiz duas vezes E eu achei super legal A primeira vez Eu ganhei Deixa eu mostrar aqui pra vocês É que a segunda vez Ainda não Finalizou Demora até 24 horas Para eles contabilizarem Os tips Que os clientes dão Gorgita Mas da primeira vez Eu fiz 62 dólares E eu trabalhei De 5 e meia A 7 e meia Então eu trabalhei duas horas E fiz 67 dólares O que não é ruim 67 dividido por 2 33 dólares e 50 centavos Por hora É ótimo O único problema É que é longe da minha casa Fica lá em Salt Lake Fica tipo uns 40 minutos Daqui de casa Então pra mim Ficou um pouquinho longe Mas pra quem mora perto É muito, muito fácil De fazer Você chega lá Pega as compras Você vai escaneando Aí depois Quando você chega Ele vai te mostrando Todo o itinerário Que você vai fazer Sabe? É muito legal Só que hoje Eu não tô indo no Whole Foods Eu tô indo No Amazon mesmo Assim No depósito deles Então eu vou entregar Caixas Eu não vou entregar Compras de supermercado É a primeira vez Que eu estou fazendo Eu só fiz até agora De compras de supermercado Que é a do Whole Foods E hoje eu vou fazer Pela primeira vez A entrega de caixas Entrega de caixas Eles pagam 54 dólares Por 3 horas de trabalho Se não me engano São 18 dólares a hora 54 dividido por 3 18 dólares Exatamente E não tem tip Então você ganha Esse valor e ponto final Quando você vai trabalhar Com o Whole Foods Eles te pagam 30 dólares E o restante é tip Então da outra vez Que eu fiz Eu ganhei 30 dólares Deles Fixo E ganhei 31 dólares De gorjeta Sendo que eu fiz Só 3 entregas Então Dá mais ou menos 10 dólares De gorjeta Por cada cliente Que é muito bom O que eu faço? Que os clientes adoram Inclusive eu já recebi Feedback deles Falando que eles gostam Eu compro esses saquinhos Aqui ó Na Dollar Tree Que custa 1 dólar O pacotinho com 40 Então é um saquinho Transparente assim Eu sempre tenho Uma caneta permanente E balinhas No caso agora Eu tô dando Essas balinhas aqui Então eu coloco 3 balinhas aqui dentro Escrevo um bilhetinho E coloco o nome Do cliente E coloco o meu nome E entrego junto Então por exemplo Quando eu tava entregando A primeira vez que eu fiz Primeiro dia Eu escrevi assim Olá Tipo Vamos supor que a família Chama Henderson O sobrenome Que você consegue ter O nome do cliente Aí eu coloquei assim Olá Henderson Hoje foi meu primeiro dia De entrega Eu espero que eu tenha Feito bem Obrigada pelo seu pedido E coloquei O meu nome E coloquei 3 balinhas Então assim Quando é pra tips Se você faz um agrado Assim A pessoa vai tipo Né Vai ver que você Tirou um tempinho Assim do seu dia Pra poder fazer algo Por ela E aí você Acaba ganhando mais tips Então eu acho bem legal E isso tá funcionando Muito bem Eu faço isso com o Uber Também toda vez Que eu faço entrega De comida Eu já falei demais Né gente Vamos lá Vamos começar Eu tenho que chegar lá Às 5h15 E Ele me dá a opção Tá falando 31 minutos Mas ele me dá a opção De ir pelo Google Maps Que eu acho o Google Maps Muito melhor E tá vendo O Google Maps Tá falando que são 45 minutos Não são 31 E o Google Maps Sempre acerta Mas antes eu tenho que passar Lá na concessionária do carro Porque eu tenho que buscar A placa do meu carro Ai Vamos lá né Vamos Começar Acabei de chegar E Ó Tem uma mocinha aqui Eu não sei onde eu tenho que ir ainda Tô esperando ela me guiar Mas ali estão As caixas Eu acho que os Próprios funcionários Estão colocando dentro dos carros E todo mundo tá de Máscara Inclusive eu Quando a gente vai entrar No aplicativo Pra colocar O endereço Eles perguntam Se você chegou Sua temperatura no dia E se a temperatura Tava abaixo de Trinta e Sete graus Eles falam Falam em Fora Height Mas É tipo Traduzindo pra Pra grau Celsius Seria isso Abaixo de 37 E aí eu tô esperando São Cinco e sete Agora E aqui tá falando Que é pra eu Chegar Fazer o check-in Depois de Cinco e quinze Então tem que esperar Ó Então as pessoas Recebem tipo Um carrinho desse aqui Cheio de caixa Tá vendo Aquele moço ali Na frente Ó Que ele tá pegando as caixas Enfia tudo dentro do carro E aí a gente começa as entregas A moça acabou de chegar Com o meu aqui atrás Bom Fui lá perguntar E realmente eu preciso esperar Até as cinco e quinze Então agora são cinco e onze Tenho mais quatro minutinhos Pra ficar aqui esperando Meu negocinho já tá ali atrás Com as caixas Pra eu poder pegar E eu tô vendo que Todo mundo tá vindo de duas pessoas Todo mundo Todos os outros carros Tem duas pessoas Caixa é mais fácil Tipo O motorista para Aí a pessoa pega a caixa E entrega e volta Né Não é meu caso Eu tô sozinha Então Vou ter que Vou ter que me virar sozinha mesmo Prontinho Cinco e quinze Vou fazer o meu check-in Scan Abriu aqui um negócio Pra escanear Mas vou eu então Pronto Pronto Coloquei todas aqui Coloquei todas aqui Coloquei em ordem De vinte pra baixo Eu coloquei tudo lá atrás De vinte pra cima Eu coloquei tudo aqui Porque o meu banco deita Né Que vai ficar mais fácil E eu vou entregar tudo É um do lado do outro Tá vendo É tudo muito perto Que é em Cottonwood's Heights Ai Eu amo essa cidade É maravilhosa Então Agora eu vou no primeiro Eles me deram esse colete Agora tá calor Eles me deram esse colete E aí Agora vamos lá Fazer a primeira entrega Tá Treze minutos daqui Eu vou colocar no Google Maps Que é melhor do que Esse mapa Que vem no aplicativo E vamos começar Eu assisti as aulinhas antes Então eu já sei mais ou menos Como que funciona Se você não conseguir Entregar alguma coisa Por qualquer motivo que seja Você liga pra eles E aí você traz de volta No depósito Se você entregar tudo Assim que você terminar Você vai pra casa Então por exemplo Eles estão me pagando Por três horas Mas se eu terminar Em duas horas Eu posso ir pra casa Se eu terminar em uma hora Eu posso ir pra casa Eu gastei Dezesseis minutos Exatamente dezesseis minutos Pra colocar Todas as caixas Dentro do carro Então eu comecei Cinco e quinze E eu terminei Cinco e trinta e um Agora eu quero ver Quanto tempo eu vou demorar Pra fazer todas as entregas Que são Trinta e três Então eu conto aqui Pra vocês Porque eu saí de lá Cinco e trinta e dois E aí eu vou ver aqui Quanto tempo eu vou gastar Pra fazer tudo isso Como é tudo um do lado do outro Eu acho que vai ser super rapidinho E quanto mais organizado Você deixar as caixas Mais rápido você vai conseguir Fazer as entregas Cheguei na primeira casa Agora eu falo aqui Que eu cheguei no aplicativo E ele vai me falar Se precisa de alguém assinar ou não E não precisa E eu tenho que escanear O pacote número um E depois Só deixar lá na porta Entreguei Tirei foto E aí o aplicativo do Amazon Vai avisar pra pessoa Que ela recebeu A encomenda dela Agora Vamos para o próximo Olha Ela acabou de vir na porta pegar Peraí Deixa eu ver qual que é o número Que eu tenho que parar É esse Não É esse É essa casa aqui Eu já peguei aqui Já entreguei três E aí eu peguei a caixa Cinco, seis e sete As caixas E deixei aqui na frente Pra não ter que ficar procurando lá atrás O que facilita muito a minha vida Porque eu só paro aqui Pego a caixa que tá do meu lado Por que eu dei zoom na minha cara? E aí entrego Não, eu tô dando mais zoom Agora sim Então agora é a caixa número quatro Tá quatro, cinco, seis E sete aqui Estamos indo para a última entrega Ai, nossa Deu pra cansar Só que assim Tudo muito perto Muito perto mesmo Tô indo pro sentido contrário Não Vocês vão cair a qualquer momento É a melhor não fica aqui Sim, eu estou indo pro lado contrário Então deixa eu Dar a volta Mas é tudo muito, muito pertinho O mais longe que apareceu Foram dois minutos de distância Entre uma casa e outra Então é bem tranquilo Eu só peguei um apartamento Que eu tive que subir só Um lance de escada E agora eu já tô na última Assim que eu terminar aqui Eu falo pra vocês Quanto tempo exatamente eu gastei Pra entregar as trinta e duas caixas E considerando que nenhum endereço Eu entreguei mais de uma caixa Então foram trinta e dois endereços diferentes Terminamos Terminamos Ai, até que enfim posso tirar essa máscara É que eles perguntaram como que foi Eu falei que foi bem E Fim Então agora são oito horas em ponto Então oito horas em ponto Lembra que eu cheguei lá Às cinco e cinco Mas eu só comecei a trabalhar Às cinco e quinze Então eu gastei duas horas e quarenta e cinco minutos Pra pegar todas as caixas E ir até a cidade que eu ia entregar E finalizar todas as entregas Eu ainda acho que o do Whole Foods Que é a entrega de compra do supermercado Vale mais a pena Porque é mais rápido Porque você pega tudo no supermercado E faz poucas entregas Apesar de você pegar muito pacote E entregar vários pacotes na mesma casa É muito mais rápido E você tem a possibilidade de ganhar muito mais Então eles pagam trinta Como eu falei De base Mas você vai ganhar as gorjetas Se você fizer seu trabalho bem feito Você pode ganhar muitas gorjetas Eu estou a trinta e cinco minutos da minha casa E agora eu vou deixar vocês Com a vista daqui Porque essa cidade é linda Eu sou apaixonada por aqui, gente Tenho certeza que vocês vão gostar E agora eu vou deixar vocês 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 E agora eu vou deixar vocês